Olá Lendas, Leori no Comando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, só que aconteceu uma tragédia aqui em Belém. Na noite da última terça-feira, um homem de 30 anos sumiu. E testemunhas falam que ele foi puxado por uma sucuri gigante, uma anaconda, ou então até mesmo uma boiuna. Essa tragédia saiu em vários portais de notícias aqui em Belém, e eu vou estar lendo para vocês aqui. Corpo de trabalhador que sumiu em Porto de Belém é achado. Testemunhas contaram que ele teria sido arrastado por uma gigantesca cobra, mas essa hipótese não foi confirmada pelas autoridades. Vamos ler aqui, cara. Vamos lá. A notícia diz o seguinte. Corpo de Alexandre Oliveira de Souza, 30 anos, trabalhador que sumiu nas águas do Rio Guamá no começo da noite da última terça-feira 9, foi o que? Antes de ontem. Foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 10. O homem trabalhava na área portuária de Belém e sumiu ao fim do dia de trabalho. Alexandre e seu pai estavam se preparando para ir para casa após o fim do expediente. Por volta das 16 horas, ele pulou na água e foi puxado para o fundo do rio. Testemunhas contaram que ele teria sido arrastado por uma gigantesca cobra. Cara, esse caso aqui é um caso que tem que ser investigado, mano. Se vocês querem que eu investigue esse caso, que eu vá atrás dessa cobra, mano, deixe um comentário aí e bora ver que tem mais reportagens que eu... Vamos ler aqui mais aqui. Segundo o sargento Gurjão, do 20º Batalhão de Polícia Militar, o corpo do trabalhador foi achado por volta das 7 horas da manhã, após busca iniciada pelo corpo de bombeiro e por familiares da vítima. Quando ele estava tomando o banho para ir embora, ele gritou Pai, socorro, tem alguma coisa me puxando para o fundo. O pai tentou puxá-lo pelo braço, mas não conseguiu e ele sumiu, mano. Cara, imagina o desespero do pai dele, mano. Ele trabalhava com o pai lá no porto. Imagina o desespero do pai quando ouviu o grito dele e chegou lá e... Cara, deve ter sido horrível um pai querer ajudar um filho e não ter conseguido, mano. Mano, horrível, cara. Vamos continuar aqui. Desde ontem estava atrás. Hoje o pai dele mergulhou e achou o corpo debaixo da balsa, engatado na mesma balsa que eles estavam trabalhando. Cara, muito triste, mano. Muito triste, cara. O corpo de Alexandre tinha alguns ferimentos na cabeça, o que pode indicar que ele se chocou contra o casco da embarcação enquanto submerso. Contudo, apenas o trabalho do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves pode confirmar essas possibilidades, incluindo o suposto ataque da Sucuri. Uma fonte do Comando Operacional de Corpo de Bombeiros Militar também informou que somente a perícia poderá descartar ou não o ataque do animal. Teve testemunhos, teve testemunhos que viram, mano, ele sendo puxado pela cobra. O que eu posso fazer é investigar. Se vocês querem que eu investigue, comentem aí, mano. Então é isso, rapazes. Eu só queria trazer o que aconteceu, esse acontecimento, essa tragédia. Infelizmente, aconteceu isso. E é isso, mano. Falou. É nóis. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho